Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos os que participam dessa live, para que todos possam decidir em suas mentes pela verdade e possam colher os frutos da verdade, rejeitando assim os frutos da mentira, que são os frutos do pecado, que são os frutos do inferno. Então, muitas pessoas normalmente pedem a gente ajuda, ó bispo, ora por mim, bispo, ora por isso, ora pela minha mãe, pelo meu pai, todo mundo pede oração, mas eu queria que todo mundo soubesse que Deus atende a todo mundo, Ele atende a todo mundo, Ele atende a todos, desde que todos manifestem a sua fé nele ou na sua palavra. Quando nós apoiamos a nossa fé na palavra de Deus, nós estamos apoiando a nossa vida na palavra de Deus. Quando nós apoiamos a nossa vida na palavra de Deus, obviamente, consequentemente, nós vamos colher os frutos da obediência à palavra de Deus. Veja, por exemplo, só para você ter uma ideia, para ficar bem claro nisso, você sabe que Adão e Eva foram perfeitos, foram criados perfeitos, eles estavam no jardim, o jardim da perfeição, tudo era perfeito, não havia morte, não havia doença, não havia contaminação, não havia mentira, não havia nada de ruim, só existia pureza, santidade, vida, tudo era belo, tudo era perfeito. Mas Deus falou para ele, olha o Adão, esse jardim que eu plantei está à sua disposição, você pode comer da fruta que você quiser à vontade. Agora, tem uma árvore ali que eu não quero que você coma, chama-se a árvore do conhecimento, do bem e do mal. O dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Então, já sabe, daquela árvore você tem o direito de comer de tudo, menos daquela árvore. Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus, então veio o pecado. O pecado que não existia, o pecado que estava no inferno, veio para a terra. O pecado que estava no inferno, ou o inferno que concentrava tudo que é podre, tudo que é ruim, veio para a terra. Então, a humanidade cresceu, desenvolveu diante dessa situação do pecado. Então, a humanidade cresceu corrupta, destruída, destruída, uma humanidade cruel, má, perversa. É por isso que Paulo fala, lá em Romanos, que todos pecaram. Está escrito, todos pecaram e todos carecem. Todos carecem de salvação, todos. Então, por causa de uma palavra desobedecida, que é a palavra de Deus, o homem veio a se autodestruir. Mas também por causa de um homem, o Filho de Deus, que pagou o preço, pagou a nossa dívida, morreu por nós, concentrou no seu corpo toda a desgraça do pecado, toda a maldição do pecado. Ele morreu, levou esse pecado, levou essa maldição para o túmulo, ressuscitou, cumpriu a vontade do Pai. Ele morreu por todos. Ele morreu por você, que está me assistindo agora, que vive no pecado. Mas ele morreu por você. Agora, qual é o problema? É que as pessoas, as pessoas, as pessoas, elas não querem deixar o pecado. Elas querem receber as bênçãos de Deus, mas não querem deixar o pecado. Elas querem, ó, ora por mim, tá bom, eu vou orar, mas não acontece nada. Por quê? Porque a pessoa não deixou o pecado, ela vive no pecado. Ela vive na mentira, por exemplo. Quem vive na mentira está seguindo a voz do pai da mentira, que é o diabo. O diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Então, quem segue a mentira, quem pratica a mentira, é óbvio que vai sofrer as consequências de servir, porque serve ao pai da mentira. Então, a vida de cada um depende do que cada, de quem cada um serve. Se eu sirvo ao pecado, eu vou colher os frutos do pecado. O meu Senhor será o pecado. Se eu sirvo a santidade, se eu sirvo a obediência, se eu sirvo a verdade, que é Jesus, então eu vou colher os frutos da verdade. Então, é uma questão de inteligência. se você está me assistindo agora, a gente não está querendo aqui colocar, impor a nossa religião para ninguém. Eu estou tentando apenas alertar as pessoas, de acordo com a Bíblia, o que Deus me alerta, me alertou e me alerta e vai continuar fazendo, para que eu venha decidir entre obedecer a verdade ou obedecer a mentira, entre obedecer a Deus ou obedecer ao diabo, entre seguir a verdade ou seguir a mentira. Eu que vou decidir. Ninguém pode decidir isso por mim, nem por você. Cada um tem que seguir a sua própria fé. Você tem fé para seguir a mentira? Então, continue seguindo a mentira e você pode ter certeza que você vai colher os frutos da mentira. Você tem fé para seguir a verdade, que é Jesus? Então, você vai colher os frutos da verdade. Porque está escrito, a palavra de Deus não mente. Ele disse, a palavra que saiu da minha boca não voltará para mim vazia. Não voltará para mim vazia. E aí é que você entende por que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, quem conhece a verdade e obedece essa verdade, vai ser liberto. Não basta conhecer a verdade. A pessoa tem que conhecer a verdade e obedecê-la. O diabo conhece a verdade, mas ele obedece a mentira, ele vive na mentira. Então, não adianta nada. Os demônios conhecem a verdade, mas seguem a mentira. Então, não tem jeito para eles. A mesma coisa foi o que Jesus falou. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará toda a verdade. Então, o Espírito de verdade tem me guiado. Ele me ensina, ele me orienta, ele fala, não faça isso. Se eu, por acaso, quiser satisfazer o meu desejo, a minha vontade e obedecer a minha intuição, aos meus desejos, é óbvio que o Espírito Santo vai respeitar. Porque Deus não proibiu, Deus não cercou a árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Ele deixou a árvore livre. Ele deixou a árvore livre. E Adão e Eva que tinham que tomar a decisão de obedecer ou desobedecer. É uma coisa natural, é uma coisa pessoal. É a mesma coisa a oferta. A oferta que a gente oferece a Deus é uma coisa íntima, pessoal. Não é nada obrigatório, imposto, porque Deus não aceita. A oferta dada por imposição, obrigação, nada disso. A oferta que se dá a Deus é uma oferta espontânea. Ele ama quem dá com alegria, com alegria, com satisfação. A mesma coisa com respeito à obediência. Quem obedece com alegria, com satisfação, Deus abençoa. Quem não obedece vai colher os frutos da desobediência. Então, você está aí vivendo problemas com o seu marido, com a sua esposa. Você está vivendo problemas dentro da sua casa, familiares, problemas de trabalho, desemprego, miséria, fome. Eu fico pensando o seguinte, como Deus deve sofrer. Como Deus deve sofrer. A Bíblia fala que ele sofre. Sabe por que ele sofre? Porque ele quer ajudá-la, ajudá-lo, mas ele não pode ultrapassar a sua palavra, a sua lei. Ele não pode impor a vontade dele para nós. Ele apenas ensina a verdade. Quem tem juízo, obedece. Quem não tem, não obedece. Aí, você vai entender por que Jesus falou. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, obedece, é comparado ao homem prudente, que edificou a sua vida, a sua casa, sobre a rocha. E quando vieram as tempestades, os ventos, as chuvas bateram com ímpeto, o rio bateu com ímpeto, não destruiu aquela casa, porque ela estava firmada na rocha. Então, minha amiga, meu amigo, quem ouve e obedece a palavra de Deus, na hora do desespero, na hora da situação difícil, na hora da perda, não se perde. Não fica, digamos assim, entregue ao Deus dará. A pessoa tem firmeza, porque ela está fincada, a vida dela está fincada na palavra de Deus, na rocha que é Jesus. Então, você tem que decidir a sua vida todo dia. Todo dia nós temos que decidir as nossas vidas. É verdade ou não é? Todo dia nós temos que fazer as nossas escolhas. A roupa que nós vamos colocar, a comida que nós vamos comer, enfim, como nós vamos trabalhar, enfim, como nós vamos dialogar com as pessoas, como nós vamos executar, exercitar o nosso trabalho. Então, se você é uma pessoa que vive da mentira, você vive da mentira, vive do engano, você quer ganhar dinheiro fácil, então você mente, você inventa, você faz estrapalhadas, você engana. O que você pode esperar no seu futuro? Você pode ter certeza. Eu não preciso nem ser profeta, nem adivinhador para adivinhar, para saber que você vai sofrer as consequências. Eu não tenho dúvida disso, porque está escrito isso. Ninguém pode ultrapassar o que está escrito. Ninguém pode ultrapassar o que está escrito. O que está escrito está determinado. Então, se você obedece, você colhe os frutos da obediência. Se você desobedece, você vai colher os frutos da desobediência. Não interessa se você é religiosa, se você vai na igreja, se você é caridosa, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa do bem. Não interessa nada. O que interessa é o seguinte, você obedece, você colhe os frutos da obediência. Você não obedece, você vai colher o fruto da desobediência. Então, não tem nada assim, ah, eu mereço ou eu não mereço. Não, não é isso. Não é questão de mérito, é questão de obediência. E quando a pessoa obedece a palavra de Deus, ela está mostrando a fé. Isso que se chama fé. Fé não é você frequentar uma igreja, uma religião, ter uma religião. Fé é você obedecer a palavra de Deus. Você obedece a palavra de Deus, você está exercitando a fé. Você está agradando a Deus. É o que está escrito. Porque aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, a pessoa tem que ter esse simancol. Ela tem que entender isso. Não interessa se você é uma pessoa graduada, inteligente, capaz. Você tem PHD disso, PHD daquilo. Você tem dinheiro. Você tem isso, você tem aquilo. Ou você não tem nada. Você é um perrapado. Você é um moribundo. É uma pessoa perdida nesse mundo. Não interessa quem você é. Boa ou má. Se você obedece a palavra de Deus, você é honrado pela palavra de Deus. Se você desobedece a palavra de Deus, você será desonrada pela palavra de Deus. Está escrito. Há as bênçãos por conta da obediência à palavra de Deus. E há a maldição. As maldições por conta da desobediência. O que você escolhe? A escolha de cada um. A escolha de cada um. Por exemplo, você diz assim, ô bispo, ora pelo meu marido, ora pelo fulano, ora para isso, ora para aquilo. Eu oro. Eu oro para todos. Agora, se todos recebem, eu creio que não. Eu não creio que todos recebam. Por quê? Porque nem todos querem obedecer. Todo mundo quer mágica. Todo mundo quer resultado imediato. Todo mundo quer facilidade. Essa é a verdade. Todo mundo quer seguir o caminho mais fácil. O caminho mais fácil. O caminho mais fácil é a desobediência. O caminho difícil é a obediência. Porque a palavra de Deus, ela ensina você sacrificar o seu eu para obedecer a palavra dele. Adão e Eva tiveram que, eles pecaram, desobedeceram a palavra de Deus. Quer dizer, eles quiseram satisfazer o seu ego. A curiosidade, a sua curiosidade. E ficaram, e foram lá provar a fruta. E Deus já tinha dito, se comer, vai morrer. A partir daquele momento, o inferno veio para a terra e a humanidade cresceu no inferno. Tem vivido no inferno. Por isso, guerras, fomes, misérias, injustiças, etc, etc, etc. Por isso, o mal tem prevalecido nesse mundo sobre a vida de muita gente. Porque a maioria a maioria não quer obedecer a palavra de Deus. A maioria quer satisfazer o seu ego. Quer porque quer ter a resposta à sua curiosidade. Ela quer experimentar o que é desobedecer a Deus para ver o que é que sabor tem. Ora, quem come da fruta proibida, quem come da fruta proibida, vai ter uma vida desgraçada, proibida, vai ter uma vida desgraçada, porque desobedeceu, ou desobedece a palavra de Deus. Eu sei que quando a gente fala de pecado, as pessoas, eu até posso imaginar, tem gente que se sente, assim, desconfortável, porque vive no pecado. Quem vive no pecado não gosta desse meu discurso. E eu quero que as pessoas apenas saibam a verdade. Se elas quiserem obedecer, o problema é delas. Se gostam ou não dessa mensagem, do nosso discurso, paciência. Eu não estou aqui, eu não sou candidato a nada. A minha vida já está definida. Minha vida já está definida. Eu já estou lá, mais para lá do que para cá. Quisera que fosse hoje. Então, para mim, eu não vou ganhar nada. a única coisa que eu ganho é honrando o meu Senhor, ganhando mais uma alma para Ele, quando a pessoa obedece a palavra dEle. Quando eu ensino e a pessoa obedece a essa palavra. Então, eu fico satisfeito, feliz porque eu estou agradando ao meu Deus. Agora, se a pessoa não quer, paciência, o que eu posso fazer? Paciência, não posso fazer nada. Então, a verdade é essa. Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, você está conhecendo a verdade. Se você não conhecia, fica sabendo que você, a sua vida depende de você, depende, a sua vida não foi traçada, não está traçada na mão, não, lá na linha da vida, não. Você conversa mole para o boi dormir. A sua vida não está traçada nas estrelas, não. Sua sorte, sorte, a minha sorte que vai para o meio do inferno, para os quintos do inferno. Eu não quero sorte, eu não conto com sorte. Eu conto com a minha inteligência, eu conto com a obediência à palavra de Deus. Se eu obedeço à palavra de Deus, eu tenho coragem, eu tenho fé para enfrentar o inferno. Se eu não obedeço, eu tenho que ficar fugindo. Se eu obedeço à palavra de Deus, eu tenho paz. A minha fé me traz paz. A minha obediência à palavra de Deus, me traz paz. Se eu não obedeço à palavra de Deus, eu não tenho paz. Então, não adianta dinheiro, posição social, não adianta família, não adianta trabalho, não adianta nada. A paz só vem quando a pessoa obedece à palavra de Deus. Então, Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo nos leva, nos conduz à verdade. Você está sendo conduzido à verdade, ou conduzido à verdade, aqui e agora. O Espírito Santo está falando com você, porque essas palavras não são minhas, não sou eu que inventei isso, não fui eu que falei, quando o Espírito Santo, o Espírito de verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Não fui eu que disse, foi Jesus, o próprio Deus. Depois ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tem muita gente que usa esses versos, sabe de cor e salteado, mas não pratica, anda na mentira. Anda na mentira. São aquelas pessoas que dizem, ah, mas eu estou na igreja, há tantos anos não aconteceu nada. Claro, você está na igreja, mas não obedece a palavra de Deus. O que adianta? O que adianta você estar na igreja, ser pastora, pastor, bispa ou bispo, seja um missionário, seja um profeta, seja lá o que for. Se você não obedece a palavra de Deus, você vai para o inferno, com toda a sua, digamos assim, a sua, o seu trabalho oficial dentro de uma igreja. porque o que vale, minha amiga, é a obediência. O que Deus quer é a obediência. Se você merece, se você não merece, não importa. Se você obedece a palavra de Deus, então, você vai ser abençoado, abençoado, naturalmente. Não quer dizer que vai acontecer na hora, não. Eu obedeci agora, daqui a pouquinho, daqui a cinco minutos, eu vou ser abençoado. não. Sabe por que eu estou rindo? Porque, eu vou até colocar aqui, vale a pena ler para vocês. Deixa eu procurar aqui. Lá no livro de Isaías, no capítulo 55, olha só o que que Deus fala, capítulo 55, versículo 10, ele diz assim, olha só que bacana, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, não voltam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, que me dá prazer, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, quando a pessoa obedece essa palavra, enviada da boca de Deus, obrigatoriamente ela vai ser abençoada. Quando a pessoa desobedece essa palavra, obrigatoriamente ela vai ser amaldiçoada. É assim, é assim que está escrito. A palavra de Deus saiu da boca dele, e sai como a chuva. A chuva, antes de voltar para os céus, ela rega a terra, ela faz adubar a terra, acertar a terra, dar pão para o que tem fome, dar o fruto, etc. Depois ela volta em forma de oxigênio, ela sobe de volta para as nuvens, e depois torna novamente a cair. Quer dizer, isso é um processo químico que Deus criou na natureza. Assim a palavra de Deus. Eu obedeço hoje, eu obedeço a palavra de Deus hoje, com certeza amanhã, amanhã sábado, ou domingo, ou na segunda, certamente vai haver um dia, eu não vou morrer enquanto aquela palavra não acontecer na minha vida, porque eu obedeci, porque saiu da boca de Deus, eu o obedeci, então eu não morrerei enquanto eu não for beneficiado pela minha obediência à palavra dele. Agora, isso se chama fé. Agora, quando eu não obedeço, eu dou de ombros, eu faço aquilo que me agrada e não aquilo que está escrito, então, eu posso ter certeza que a minha vida vai ser um desastre. Então, a felicidade está nas suas mãos, minha amiga e meu amigo. Você vai casar, você quer casar, muito bem, você é solteira ou você é divorciada ou você é separada, seja lá o que for. Você quer se casar, você quer ter uma família, não é isso? Você quer ter uma família, um lar, você quer que sua casa seja um pedacinho do céu, não é? Não é isso que você quer? Amém. Então, o que você vai fazer? É sorte isso? Não, não é sorte. Você vai usar a sua inteligência, você vai aplicar a sua inteligência na palavra de Deus. Ó Deus, o que o senhor quer que eu faça? Como é que o senhor quer que eu me case? Com quem o senhor quer que eu me case? Então, o senhor me mostra, me dá a direção. O senhor disse que o Espírito Santo nos guia, o Espírito de verdade nos guia a toda a verdade, eu quero viver na verdade, eu quero estabelecer a minha casa na verdade. Então, me dá uma dica aí, o que eu faço? Aí, você não vai casar porque você tem um olho grande na pessoa que é bonita, formosa, aquele cara que é saradão, bacana, ou aquela mulher que é maravilhosa, linda, de morrer. Não, você vai casar de acordo com a sua cabeça, a sua inteligência, a sua sabedoria que você coloca na palavra de Deus. Então, se você é uma pessoa de fé, se você é uma pessoa obediente à palavra de Deus, você vai buscar uma pessoa que também obedeça à palavra de Deus, que tenha a mesma fé que você, que pratique a palavra de Deus. Você pratica a palavra de Deus, então, você não quer casar com qualquer um, você quer casar com uma pessoa que seja bela para o dentro, acima de tudo. Então, você vai buscar essa pessoa e o Espírito Santo vai orientar e você vai achar. Agora, se você é aquela pessoa que quer casar rápido, quer casar rápido, você quer, quer ser feliz da noite para o dia, você quer, aí você achou uma pessoa lá qualquer uma pessoa que é maravilhosa, linda demais, mas por dentro você não sabe o que ela tem, você não conhece o coração dela. Então, você se entrega àquela pessoa, o que você está arranjando? Você está arranjando uma sarna para se coçar. Você vai se coçar, você vai ficar se coçando o tempo todo, você vai sofrer, vai sofrer dobrado. Você, em solteira, como muitas estão, devem estar pensando, muitos devem estar pensando, em solteira, ela é mais feliz do que depois que eu casei. Nem meus filhos me dão alegria. Meu marido não me dá alegria, minha mulher não me dá alegria, eu não tenho prazer de voltar para casa, eu fico enrolando no meu trabalho para voltar para casa quando ela está dormindo, porque eu não tenho prazer de estar com ela, porque toda vez que a gente se encontra dentro de casa, é briga, é discussão, é etc. Por quê? Porque casaram em cima do olho grande, da cobiça, do coração. casaram pelo coração, não casaram com a inteligência, com a sabedoria, com a palavra de Deus. Ah, eu vou falar isso amanhã, quem sabe, a gente pode desenvolver mais esse assunto amanhã, mas a verdade é essa, quero que você saiba, quando vem o Espírito de verdade sobre a gente, que é a coisa mais importante, se você quer ser guiada à verdade, na verdade, e plantar a verdade, e obedecer a verdade, e ser ajudado pela verdade, você tem que receber o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, ele vai guiá-la, vai guiá-lo em toda a verdade. Foi isso que aconteceu comigo, e é isso que eu passo àqueles que querem obedecer. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.